Baryonyx O Baryonyx foi uma espécie de dinossauro carnívoro e semibípede que viveu durante o período Cretáceo. O primeiro esqueleto foi descoberto em 1983 na Inglaterra, media cerca de 9 metros de comprimento e 3 metros de altura, e pesava em torno de 1,5 toneladas. O Baryonyx era um parente próximo ao Epinossauro, sendo que os dois muitas vezes são confundidos por terem os focinhos parecidos e pelo Baryonyx parecer ter uma crista quase similar ao do Epinossauro. E se você quiser saber mais sobre o Epinossauro, nós já fizemos um vídeo sobre ele, o link vai estar aí na descrição e no comentário. O Baryonyx tinha um grande número de dentes cônicos e finamente serrilhados, com os maiores dentes na frente, apesar de ser considerado um terópode, ele possuía várias características incomuns e subordem que pertence, tais como os dentes similares aos atuais crocodilos e jacarés, bem como uma garra de cerca de 30 centímetros em cada mão. Daí o nome Baryonyx, que significa literalmente garra pesada. O Baryonyx foi o primeiro dinossauro terópode que demonstrou ser psívoro, ou seja, que se alimenta de peixes, como evidenciado pelas escamas de peixe na região do estômago de um Episime. Também pode ter sido um predador ativo de presos maiores e se alimentando de carne de animais mortos, uma vez que também continha ossos de um Inguanodontídeo juvenil. Baryonyx pode ter tido hábitos simiaquáticos e coexistido com outros dinossauros terópodes, ornitopodes e ceuropodes, bem como pitodossauros, crocodilos, tartarugas e peixes, em um ambiente fluvial. Obrigado. 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 Obrigado.